Os 10 Benefícios da Erva Santa Maria para Saúde Os benefícios da erva Santa Maria para saúde são diversos, pois, a erva Maria possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a erva de Santa Maria, é uma planta medicinal de cheiro e sabor muito fortes, conhecida no Brasil também como matruz ou erva formigueira usada especialmente como vermífugo, além de conter outras recomendações de uso. A erva de Santa Maria tem características anti-inflamatória, antiviral, aromática, antisséptica, cicatrizante, diurética, estimulante, purgante, sedativa, sudorífica, tônica, vermífuga. Recomendada para problemas respiratórios como asma, bronquite, catarro, fortificante dos pulmões, gripe, infecção pulmonar, laringites, tosse. Melhor a cicatrização, circulação, recomendada também para câmbras, contusões. Então confira os 10 benefícios da erva Santa Maria. Benefícios da erva Maria para acabar com os gases. Em razão das características carminativas existentes na erva de Santa Maria, é possível usá-lo para expulsar gases do aparelho digestivo. Para isso, basta enfeitar os pratos que contenham alimentos que provocam gases, como os legumes, com algumas folhas da erva, e ingeri-las em conjunto com eles. Benefícios da erva Maria para dor de estômago. O principal uso da erva de Santa Maria está no tratamento de problemas relacionados ao aparelho digestivo. E a dor de estômago, uma das mais incômodas que existem, está dentre as condições que podem ser solucionadas a partir de um remédio caseiro composto com a planta em sua composição e está o asqueridol, substância que contém características analgésicas. Para isso, você deve elaborar um chá de Santa Maria. Pique 8 folhas frescas e coloque em infusão com um copo de água. Depois da fervura, deixe em repouso por alguns minutos e tome. Em alguns minutos você será capaz de sentir o alívio. Benefícios da erva Maria para combater os fungos na pele. São inúmeros os benefícios desta planta e a pomada elaborada a partir de seu óleo essencial é um remédio caseiro perfeito para o tratamento de fungos na pele, já que contém características antimicóticas. É possível encontrar essa pomada em lojas especializadas em produtos naturais. Basta seguir as recomendações de uso e, logo, você será capaz de sentir uma melhora nessa condição. Benefícios da erva Maria para melhor a respiração. Ele alivia o congestionamento no peito e retira todo o muco do peito. Benefícios da erva Maria para cólicas menstruais. Esta erva ajuda a aliviar os coágulos sanguíneos e garantem um fluxo normal. Benefícios da erva Maria para combater a osteoporose e a anemia. A folha de erva de Santa Maria contém vitamina B9, que ajuda no funcionamento saudável do nervo, reduz a insônia, ajuda a curar a gingivite, melhora a memória, previne a doença de Alzheimer, reduz os defeitos de nascimento e ajuda a curar a depressão. Benefícios da erva Maria para o tratamento de várias doenças. A erva Maria ajuda a prevenir os distúrbios respiratórios como bronquite, asma, catarro, etc. Outros benefícios do mastruz para a saúde. O mastruz é benefício para vermes e parasitas intestinais. O mastruz ajuda a aliviar os sintomas da cólicas. O mastruz é benefício para prisão de ventre crônico e hemorroidas.